E aí galera, Alexandre Prado aqui em Mais um Cristão Também Pensa E hoje eu vim cobrir o evento Loucos por Jesus É um seminário com o pastor Lucinho Barreto Aqui na Igreja Batista Monte das Oliveiras Vai começar já já, o pessoal já tá aqui terminando de se organizar Pensam demais, você vai conferir também uma entrevista exclusiva Com o pastor Lucinho Barreto, alguns temas polêmicos aí Nesse ano eleitoral, se liga aí Seminário Loucos por Jesus Então se você tá aqui preso de qualquer mercado sexual Procure ajuda, mas se você jovem que me mandou isso aqui Se ama, peça ajuda Pastor Lucinho, é um prazer imensurável Estar com o senhor nessa noite Que noite abençoada Eu tô muito feliz de estar aqui Prazer em conhecer vocês e falar com a galera toda que tá nos ouvindo Então, pastor Lucinho, olha Os jovens amam o senhor A pregação do senhor é algo que atrai mesmo a juventude O senhor fala verdades numa roupagem tão acessível Que coisa maravilhosa Mas eu sei que isso atrai muitas críticas Como o senhor lida com as críticas daqueles mais tradicionais Com aqueles que não entendem Para o que o senhor te chamou Alguns estão certos Porque a minha vontade de ganhar jovens é muito grande Então eu tento me imaginar um jovem E o que é que me ganharia Caso eu fosse hoje um adolescente Um jovem que precisasse ouvir alguma coisa Que fizesse ele se voltar pra Jesus Então eu tento ir até o limite onde eu posso Sem mundanizar Mas eu tento trazer numa forma mais tranquila Mas eu entendo que a pessoa mais velha Ou geralmente quem não tem filhos Não entenda muito a minha linguagem É como um adulto ter que comer aquela papinha de criança A gente não gosta Mas pra quem é criança é a melhor comida do mundo Então eu não nego que o meu alimento É um alimento simples Eu não trago lasanha, macarrão Eu trago arroz com feijão pras pessoas Mas que eu me lembro Arroz com feijão é que sustenta E é isso que eles precisam Que a gente precisa Pastor Lucinho A gente tá vivendo um tempo muito turbulento É muita crítica de um lado e de outro Porque é um momento político É um ano eleitoral Muito complicado Principalmente as redes sociais Expõem demais as pessoas Todo mundo tem o que achar E dão as suas opiniões O senhor se manifestou publicamente já A favor do Jair Bolsonaro Ele é bastante polêmico Nós temos dois candidatos evangélicos No meio desses candidatos Que é a Marina Silva E o Cabo Daciolo Por que deixar de votar na Marina No Cabo Daciolo Para votar também num cristão Mas num evangélico Que é o Jair Bolsonaro Alguém também tão polêmico Existem pontos que você pode tolerar Uma discordância delas E eu tenho pontos que eu não concordo Com o Jair Bolsonaro Agora a Marina Apesar de se dizer evangélica Ela sempre A vida inteira Falou a favor do aborto E eu isso pra mim É um ponto irreconciliável Se um candidato A qualquer cargo público Ressuscitar os mortos Curar os cegos e paralíticos Mas se ele for a favor do aborto Pra mim Isso é um ponto Inegociável Irreconciliável E o Cabo Daciolo É uma pessoa Que ele é muito cru Muito verde ainda Na política E a brincadeira Que se faz com ele É que tudo que perguntam pra ele Ele diz assim Glória a Deus Né? A Deus A Deus E não tenha se formulado Um plano de governo Mais real Concreto Apesar da gente ver Que ele é um homem Que busca Jesus Então hoje Quem mais se aproxima Dos princípios Que eu concordo É o Jair Bolsonaro Principalmente Pela questão do apoio A família tradicional E ele é a favor Contra o aborto Contra o kit gay Contra a ideologia de gênero E quer dirigir o Brasil Fazer comércio Sem viés político Pra mim isso São coisas fundamentais E por isso Eu me identifico mais com ele Apesar de voltar a dizer Que tem coisas Que eu também não concordo Acho que até a esposa dele Deve ter coisas Que não concordam Para a gente concluir aqui Que tem uma multidão Esperando o senhor A gente Por conta também Dessas eleições A igreja Ela acaba se desunindo muito Se desunindo muito E seria uma estratégia mesmo Do diabo mesmo Desunir a igreja Porque assim enfraquece O que que nós Podemos fazer Como cristãos De verdade Seria se omitir Falar menos Não se expor tanto Pra não gerar polêmica Ter medo assim Sabe Não comer carne Na frente de quem Vai se ofender É essa a postura Ou no meio De uma confusão A gente tem que levantar A voz mais alto ainda Com aquilo que a gente acredita Eu preciso responder Como se eu fosse Um dos irmãos Da igreja perseguida Ou como se eu fosse Paulo e Pedro Ou como o próprio Jesus Eles nunca tiveram Medo de polêmica Na verdade Jesus morreu Por ser uma pessoa Que os posicionamentos dele Eram os mais estranhos Da sociedade da época Por exemplo Ele vivia brigando Com os seres eus Porque ele curava as pessoas No sábado E mandava as pessoas Carregar Fazer coisas que não podiam Então os posicionamentos Tanto de Paulo De Pedro Os apóstolos De Cristo Por exemplo Tiago Que tem epístola lá São posicionamentos Tão radicais Tão radicais Que hoje Parece que a gente Olhando pra trás Não vê a radicalidade Mas pra aquela época Eles não se omitiram Em nada Eles punham Uma voz lá em cima E pagaram Um alto preço Por isso Então Eu entendo que nem todo mundo No reino de Deus Tem que falar Como João Batista Tem gente que é como Paulo Que vai pregar no Areópago Vai falar pra gente Mais intelectualizada Com linguajar Mais rebuscado Mas tem uns caras Como João Que pregam no deserto Gritando Arrependei-vos E eu acho que é hora De todos nós entendermos Qual é o nosso chamado E dentro da nossa radicalidade E da nossa loucura por Jesus Se posicionar Então é isso pessoal Terminamos aqui essa cobertura Na igreja Batista Montas Oliveiras No Benedito Bens E agora o Pachor Lucinho Tá tirando foto do pessoal O pessoal se confraternizando Já são mais de 11 horas da noite O pessoal tá todo animado aqui E é isso aí Galera louca por Jesus Deus abençoe